Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, que todas as pessoas que vocês amem, com quem vocês partilham a vida estejam bem também. Eu sou Thiago Ávila, internacionalista, comunicador e organizo no Brasil a Flotilha da Liberdade. Essa iniciativa tão bonita e importante que busca romper o cerco ilegal de Israel sobre Gaza e levar ajuda humanitária para as pessoas que mais estão precisando nesse momento. A ideia desse vídeo de hoje é explicar para vocês como funciona a Flotilha, como fazer parte, como colaborar com essa missão histórica que é cada vez mais necessária. Então eu vou fazer uma apresentaçãozinha, vou passar para vocês os detalhes e aí as pessoas têm condições de entender que papel que conseguem cumprir enquanto apoiadoras ou pessoas mais orgânicas dentro dessa construção e conseguem também entender a importância desse momento e dessa ação de solidariedade. Então, bom, vou avançar aqui. A ideia é que a gente fale principalmente da missão emergencial da Flotilha da Liberdade. E o que é essa missão, gente? Nós, enquanto Flotilha da Liberdade, estamos levando mais de 5 mil toneladas de alimentos e medicamentos em barcos com uma delegação internacional para romper o cerco ilegal de Gaza e salvar vidas. Essa é a missão. É simples assim. Todo o carregamento já foi inspecionado por organismos internacionais, esse carregamento tem o apoio da ONU, inclusive, autoridades também do governo turco em Istambul também já inspecionaram as mercadorias. Então, tem realmente uma credibilidade muito grande. Tudo que a gente está levando, de fato, são alimentos e medicamentos. Então, envolve coisas e tem de primeira necessidade mesmo. Até anestesias, que crianças estão sendo amputadas sem anestesia. Até fórmula para bebês que perderam suas mães e não conseguem amamentar e não conseguem se nutrir. Além de alimentos para matar a fome, de fato, que a situação está muito, muito, muito crítica. E a ideia é a gente passar por isso rapidinho. Esses são os dados de ontem, tá? Em Gaza, nesse momento, mais de 34.654 palestinos foram assassinados nesses mais de 210 dias de ataques israelenses contra Gaza. E aí, os números são críticos, gente. O genocídio que está acontecendo, ele, de fato, tem questões, né? Tem características muito cruéis. Que 70% das pessoas assassinadas são mulheres e crianças. Mais de 14 mil delas são crianças, né? E, além disso, além dessas 34.654, tem outras 10 mil pessoas sob escombros, né? Então, tem outras pessoas desaparecidas que ainda não estão contabilizadas, que podem multiplicar esses números também, infelizmente. A gente está falando de crimes de guerra e violações sem igual, assim. Mais de 182 trabalhadores da ONU, da ONU Noruá, da Agência da ONU para Refugiados. Além disso, mais de 134 jornalistas e mais de 750 trabalhadores da saúde, entre médicos, paramédicos, enfermeiros e todo o resto da equipe de saúde que tem tentado salvar vidas em Gaza. Então, a gente está falando, de fato, de algo muito crítico. Além disso, mais de 77.908 pessoas feridas até ontem, sendo, entre elas, mais de mil crianças que tiveram que ser amputadas sem anestesia. E, além disso, a gente está falando de que mais de 85% das pessoas em Gaza foram deslocadas forçadamente. Para vocês acompanharem isso em tempo real, eu peço que vocês sigam no Instagram as Brigadas da Verdade e da Paz, que é uma iniciativa voluntária que a gente criou também, depois de outubro, quando escalou o genocídio contra o povo palestino, para conseguir romper o bloqueio midiático e o boicote das big techs, das redes sociais. Então, nas brigadas, a gente está acompanhando um boletim que a nossa turma faz, que consegue colocar em tempo real ali os principais acontecimentos, as informações-chave, essas cifras do genocídio, que nós temos que dar o máximo de visibilidade para ter força e capacidade de deter ele. E, além disso, é importante a gente falar da catástrofe da fome. A organização Save the Children, ela apontou que já 30 crianças morreram de fome em Gaza. Esse é um dado da semana passada. Não tem um dado a mais atualizado que esse. Isso quer dizer crianças que morreram de desidratação e desnutrição. Ou seja, é fome mesmo. Não são as crianças, as mais de 14 mil, que morreram diretamente de outros ataques israelenses. A fome também é utilizada por Israel como arma de guerra. Mas, para a gente não confundir, essas 30 crianças morreram de fome diretamente. Além disso, 70% da população enfrenta risco de fome catastrófica em Gaza, de acordo com a ONU. E aí, para vocês entenderem, existe um parâmetro de avaliação de insegurança alimentar que tem uma gradação de 1 até 5, onde 1 é uma insegurança alimentar danosa, porém controlada, o nível 2 vai aumentando, o nível 3 vai aumentando, o nível 4 vai aumentando. E o 5, que é o último nível, é o nível de catástrofe. E esse nível é tão severo, é tão grave, que só foi atingido duas vezes desde que esse índice foi criado. Que foi em 2011, em duas regiões da Somália, em 2017 também em regiões do Sudão do Sul. Desde então, gente, todos os outros países onde pessoas morrem de fome, ainda assim, não foi algo e não é algo considerado catastrófico pela intensidade, pela gravidade, pela proporção, como está em Gaza nesse momento. Então, mesmo a situação da Somália e mesmo a situação do Sudão do Sul, é pior o que o povo de Gaza está vivendo nesse momento, assim. Porque a gente está falando de 70% da população na categoria 5 e os restantes estão entre a categoria 4 e alguns na categoria 3. Mas o povo de Gaza, no geral, está passando fome. E isso é algo realmente muito, muito crítico. O Programa Mundial de Alimentos da ONU, a UNWFP, ela trata que se não for revertido isso emergencialmente, imediatamente, a quantidade de mortes por fome vai superar rapidamente a quantidade de pessoas assassinadas por outras armas utilizadas por Israel. Então, a gente está falando, gente, de uma catástrofe sem precedentes. O genocídio que a gente está vivendo até agora, que a gente está vivenciando até agora, que o povo palestino está sofrendo nesse momento, pode se agravar muito mais em poucas semanas. Porque as pessoas já estão passando fome em uma gradação catastrófica. Então, as pessoas podem começar a morrer, de fato, em massa de fome nos próximas semanas e próximos dias. Então, é algo do maior senso de urgência que nós precisamos ter. E aí, é importante também considerar que a situação no norte é muito, muito, muito mais grave, onde ainda tem 400 mil pessoas no norte de Gaza, que foi praticamente destruído, mas também no sul. E no sul já está cada vez mais atingindo as pessoas, inclusive em Rafá. Então, é algo catastrófico mesmo. Esses dados precisam ser de conhecimento público para que as pessoas entendam que nós estamos vivendo uma coisa crítica na história da humanidade, que isso vai ficar marcado na história da humanidade. E, bom, lamentavelmente, o genocídio que o povo palestino vive não começou em outubro de 2023. É um genocídio continuado. E aí, eu vou passar rapidinho, numa breve história da Palestina. Eu fiz muitos vídeos, gente. Quem acompanha nas minhas redes sociais, eu peço que vocês acompanhem também. No canal Vivendo, no meu Instagram, arroba Thiago Avila Brasil, no TikTok. Depois eu tive várias contas removidas, né? E agora tem uma nova conta também, que é Thiago Avila Brasil 3. Lá vocês conseguem ver muitos materiais sobre essa contextualização histórica para desfazer a falsificação histórica promovida pelo sionismo. E também esses mitos, né? De que, ah, é uma guerra religiosa. Então, é uma região que vive sempre em guerra. E não se trata disso, gente. Eu vou passar rapidinho sobre isso, porque tem muitos vídeos já publicados meus. Eu peço que vocês vão neles, para a gente não alongar muito essa explicação da flotilha da liberdade. Mas eu vou passar em alguns elementos-chave. Bom, esses problemas que o povo palestino vive hoje, eles não têm origem lá há 6 mil anos atrás, quando cananeus começaram a habitar aquela região. Ou há 5 mil anos atrás, quando filisteus começaram a habitar aquela região. A gente está falando de algo que tem origem quando surge o sionismo. Que é esse projeto colonial europeu, que é racista e é supremacista, e que teve como seu grande pai fundador, que sistematizou isso num livro chamado Estado Judeu, o Theodor Herzl, que era um dos primeiros sionistas. E ele colocava a necessidade da criação de um Estado Judeu, e que desde o seu primeiro livro, portanto, algo que foi desvirtuado com o tempo, mas algo que já nasce intrinsecamente racista e supremacista, colocava no direito de colonizar aquela região, mas também debatia sobre outras regiões, se não fazia o Estado Judeu na Patagônia Argentina, outros sionistas também consideravam Uganda, Quênia e várias outras partes do mundo, mais de 10. Mas, enfim, o Movimento Sionista Mundial, no seu congresso em 1897, criou a Organização Sionista Mundial, e aí começou esse processo de construção de um projeto de colonização na Palestina. Então, não tem nada daquela história de buscar uma terra sem povo, para um povo sem terra. É, de fato, tomar a decisão de colonizar um local que era habitado pelos seus povos originários, os palestinos, e que, inclusive, era chamado assim desde quando o Império Romano estava naquela região, e que os filistinos, parte dos primeiros habitantes daquela região, deriva desse nome, né? Filistino-Palestina, inclusive, no árabe é Filistin. Então, é, de fato, uma memória ancestral mesmo do povo originário daquela região. E que, inclusive, tem diversidade étnica, religiosa, diversidade de opinião política, enfim, toda a diversidade que a humanidade tem em todas as outras partes do mundo, né? Bom, o sionismo cresce e ganha mais força quando ele se associa ao Império Britânico. No próprio livro do Theodor Herzl, ele colocava que o Estado judeu na Palestina serviria como bastião contra a Ásia para levar o modelo de civilização europeia aliado com o Império Britânico, que era a maior força hegemônica da sua época. Então, quando o Império Britânico, na Primeira Guerra Mundial, está em guerra com o Império Otomano, que naquele momento ocupava aquela região, ele coloca, a partir dali, um projeto de poder. E, em 1917, o Império Britânico, na verdade, o secretário de colônias, o James Balfour, emite uma carta para o barão de Rothschild, a família mais rica daquela época, um sionista, dizendo que havia conversado com o escritório da majestade da monarquia britânica e que viam favoravelmente a criação do lar nacional para o povo judeu naquela região. Desde que isso não atrapalhasse os povos que já viviam lá e não tirasse o direito de judeus que viviam em outras partes. Mas, antes disso, um ano antes, o Império Britânico já tinha assinado com a França o Acordo de Sykes-Picot, que dividia aquela região, na verdade, que a partir da Palestina e descendo seria uma propriedade do Império Britânico e a partir da Síria e Líbano, por exemplo, seria propriedade francesa. Então, um ano antes de prometer aos sionistas, já haviam feito um acordo de divisão naquela região e, um ano antes disso, já tinham feito um acordo também com os mecanos para a constituição de um Estado Árabe se os mecanos se rebelassem contra o Império Otomano e que eles fizeram isso, mas o Reino Unido não cumpriu sua palavra. E aí, bom, depois que termina a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano derrotado, o Império Britânico vitorioso, começa o Mandato Britânico em 1922. Esse processo do Mandato Britânico, ele traz uma série de contradições, porque a gente vai vendo que o movimento sionista vai crescendo no seu projeto de colonização, ao mesmo tempo, o povo palestino também vai lutando pela sua libertação. Então, tem greves gerais, tem processo de resistência do povo palestino, tem rebeliões que são esmagadas pelo Império Britânico, também pelas organizações armadas sionistas e terroristas, que, na época, instituiam o terrorismo enquanto prática naquela região, inclusive o Raganah e as suas dissidências, o Irgun e o Lerri, que, por exemplo, o Irgun, ele realizou o atentado ao Hotel King David, que matou 91 pessoas, entre mulheres e crianças, mas todas essas organizações realizavam massacres em vilarejos palestinos, como o Deriassim e outros, mas também realizavam atentados terroristas, hospitais, casas, estações de trem, a todo tipo de coisa, inclusive a embaixada do Império Britânico em Roma foi bombardeada pelos sionistas, enfim, de fato, foi quem instituiu o terrorismo naquela região. Foram essas milícias sionistas que depois se tornaram parte das Forças Armadas de Israel e depois se tornaram parte dos partidos políticos hegemônicos de Israel. O Raganah sendo a base da Fundação dos Trabalhistas, que é equivocadamente considerado como esquerda em Israel, e o Irgun e o Lerri se tornando parte do Likud, que é o partido do atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Então, é algo importante das pessoas saberem, né? E aí, quando chega a Segunda Guerra Mundial, ainda sob o mandato britânico, e acontecem os horrores do Holocausto contra o povo judeu e outros povos também, contra povos Roma, contra ciganos, né? Povos Roma, contra deficientes, contra comunistas, LGBTs, enfim, vários outros povos e grupos, né? Étnicos e, enfim, de orientação sexual e orientação política, a gente vê uma mobilização maior, uma pressão maior dos sionistas para a instituição do Estado de Israel. E a pressão sionista sobre a ONU, a recém-criada ONU, faz com que, em 1947, a ONU aplique a vote da Resolução 8-1 e que dividiria aquele território entre uma parte, a maior parte, para o futuro Estado de Israel, uma parte menor para o futuro Estado palestino e uma parte que seria a área de Jerusalém, que seria uma área gerida internacionalmente, por ser um local de encontro das principais religiões abrahâmicas, por ser um local, de fato, muito disputado. Essa foi a decisão da ONU naquele momento, né? Israel, a partir daquele momento, já pleiteava a criação do seu Estado, né? E aí, em 1947, 1948, 1949, acontece a grande catástrofe que o povo palestino chama de Nakba, Al-Nakba, onde, nesses três anos, as tropas sionistas desses grupos terroristas que depois se instituem enquanto forças armadas do futuro Estado de Israel assassinam mais de 750 mil pessoas deslocadas, eles deslocam mais de 750 mil pessoas, assassinam centenas de milhares e expulsam e queimam mais de 520 vilarejos. Então, a gente está falando de algo, de fato, que é caracterizado como genocídio, como limpeza étnica. E nesse processo de expulsar e fazer a limpeza étnica da região da Palestina histórica, Israel já desrespeita toda a legislação internacional, inclusive a resolução 8.1 da ONU, porque no fim de 1949, Israel já está ocupando 78% do território. E não a sua parcela, que já era injusto, porque mesmo na resolução 8.1 da ONU, já dedicava a maior parte do território contigo, a maior costa do Mediterrâneo, a maior parte das terras férteis, maiores reservas de água. Então, já era uma divisão injusta, mas em 1949 já passa a ser 78% do território. Então, de fato, ali começa um processo de tomada maior ainda do território. E isso escala ainda mais, quando em 1967 acontece a Guerra dos Seis Dias, e Israel ocupa militarmente toda a Palestina histórica, inclusive a Cisjordânia e Gaza, que eram os locais onde os povos palestinos tinham sido colocados para viver ali e de forma, de fato, muito degradante. E em 1967 começa uma ocupação militar que perdura até os dias de hoje. Então, desde 1967, o povo palestino não tem liberdade. Além disso, depois desse processo com a colonização e o processo de tomada e ocupação militar de todo o território da Palestina histórica, é cada vez mais caracterizado e instituído um estado de colonização e apartheid, com colônias sionistas sendo colocadas na Cisjordânia e em Gaza. Hoje mesmo, existem mais de 750 mil colônias sionistas na Cisjordânia ocupada, que é uma violação evidente do direito internacional, condenada em instâncias internacionais, de que Israel não se importa e não cumpre as decisões internacionais. E também é caracterizado como estado de apartheid, de segregação e discriminação racial, que é caracterizado, sim, pela ONU, até para a UNSCWA, pela UNFPA, pela UNCTAD, que são órgãos da ONU que caracterizam Israel como estado de apartheid. Mas, além disso, outras organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, principalmente as organizações palestinas que reivindicam o direito à vida, à dignidade e à autodeterminação dentro do seu próprio território, reconhecido pelo direito internacional. Então, de fato, o povo palestino passa a viver uma das maiores violações de direitos humanos da história. E isso, quando a gente fala de apartheid, é uma palavra que vem da África do Sul e um processo que se assemelha muito ao que o povo sul-africano viveu de apartheid. E que o Nelson Mandela, quando esteve na Palestina, depois do fim do apartheid na África do Sul, depois que ele foi libertado, depois de 27 anos preso, ele disse que a liberdade da humanidade não vai estar completa enquanto o povo palestino não for livre e Desmond Tutu e várias outras pessoas, quando visitavam a Palestina ocupada, diziam que o que o povo palestino sofre é muito pior do que o povo sul-africano sofria com apartheid. Então, para vocês terem noção da gravidade disso. E aí, além disso, é importante lembrar que o genocídio e a limpeza étnica seguem até hoje. Então, não é que o genocídio começou em outubro de 2023. O genocídio acontece desde 1947 a 1949 com o NACBA, mas cada vez mais historiadores e cada vez mais pessoas defendem que existe uma NACBA continuada que nunca cessou e que o que aconteceu em outubro de 2023 é uma escalada do genocídio. E que não é uma guerra, que não é um conflito, mas sim um genocídio. Porque, de fato, a disparidade de forças, a intenção de eliminar um povo, a intenção de colonizar um território, é muito evidente. E isso se encaixa em todas as definições da Convenção da ONU sobre o genocídio. Inclusive, se encaixa também nas Convenções da ONU e outras formas e organizações e institutos também que tratavam sobre o Apartheid. Então, tanto a caracterização de regime de Apartheid, Estado de Apartheid, quanto a definição de genocídio se aplicam ao Estado de Israel, que o Estado de Israel comete contra o povo palestino. E aí, gente, é importante a gente falar sobre o Cerco de Gaza. Se todo o povo na Palestina histórica vive sob o regime de um Estado de Apartheid, de colonização, e sofre com o genocídio e limpeza étnica continuado, fruto dessa ideologia racista-supremacista que é o sionismo, o povo de Gaza sofre ainda mais, multiplicadas vezes. Por quê? Porque Gaza vive sob o Cerco desde 2005. Esse processo começa em 2005, ele se aprofunda em 2007, e a partir dali, de fato, é caracterizado um Cerco total. Isso começa quando Israel evacua as colônias sionistas que estavam em Gaza, como estavam na Cisjordânia, em Istitão até hoje. Então, o governo de Ariel Sharon evacua as colônias sionistas de lá, não por benevolência, por, enfim, querer respeitar o direito internacional. Isso nunca foi a orientação de Israel. Mas sim porque estava havendo um momento de transição política com a sucessão de Yasser Arafah, que era a liderança da Organização de Libertação da Palestina, e todo o processo de mudanças políticas na Palestina, e a intenção de Israel de intensificar o processo de genocídio contra o povo palestino, tornava muito difícil ter colônias numa região tão densamente ocupada como é Gaza. Então, o governo de Israel, o partido primeiro-ministro Ariel Sharon, faz a evacuação dessas colônias em 2005, em 2006 invade o Líbano e comete mais um massacre contra Gaza, e aí desse processo em 2007 cerca definitivamente Gaza por terra, por mar e por ar. Isso quer dizer, gente, que qualquer pessoa que nasceu de 2007 até hoje, e eu conheço muitas, e na minha página eu apresentei várias pra vocês, essas pessoas nunca viveram um dia sequer de liberdade. E mesmo quem nasceu antes, depois de 1967, nunca soube o que é viver fora de uma ocupação militar, e quem nasceu nas áreas ocupadas e a partir de 1947 a 1949 ali também, nunca viveram também sem estar sob um regime de colonização. Então, é de fato algo muito grave. E aí, desde 2007, então, tem pessoas que nascem lá e que nunca viram um avião comercial na vida, e que nunca viram um porto, um barco de bandeira internacional atracar em casa. Então, é de fato algo muito, muito, muito crítico em um cerco que tem as maiores crueldades, e é considerado ilegal por organismos internacionais que condenam a continuidade, mas eles são, essa condenação é sempre minimizada ou interrompida pela cumplicidade dos Estados Unidos, que é sócio no genocídio, que é sócio no projeto de colonização e apartado de israelês, e que nas resoluções, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU, bloqueava e vetava qualquer tipo de resolução que tivesse algo danoso contra Israel. Desde outubro, isso foi mudando um pouquinho, a ponto que Estados Unidos se isentou, se absteve de votações para que Israel parasse de interromper a ajuda humanitária, e em março, Estados Unidos se absteve de uma decisão que colocava também a necessidade de cissar fogo imediato durante o período do ramadã. Mas até então, Estados Unidos sempre foi cúmplice e segue sendo cúmplice do genocídio, maior fornecedor de armas, de ajuda militar, e defensor político, diplomático e militar também de Israel. Então, é um processo de que o estrangulamento de Gaza foi tornando uma coisa crítica, a ponto que a gente está falando, gente, de que 97% da água é contaminada em Gaza pelos ataques de Israel, por bombardeios, inclusive, que danificaram estações de tratamento e poluíram os aquíferos. A gente está falando do controle das mais básicas condições de vida, um controle nutricional do que entra em Gaza, a ponto que uma proporção muito significativa das mulheres grávidas antes de outubro de 2023 eram anêmicas, uma proporção muito grande das crianças recém-nascidas também eram anêmicas. A gente está falando, de fato, de uma população que sofre severamente com os impactos psicológicos e físicos de viver sob cerco, um desemprego alarmante, todas as situações de vida são permeadas por viver sob cerco, de uma das maiores potências militares do mundo e que comete contra esse povo um projeto, um experimento social genocida, a ponto que Gaza já é muitos anos considerada a maior prisão sem teto do mundo para 2,3 milhões de pessoas, mas que gradativamente cada vez mais foi se tornando um campo de concentração e nesse momento não tem outra palavra para tratar Gaza senão um campo de extermínio. Então é importante a gente poder caracterizar o que é esse cerco a Gaza que é ilegal e que nós precisamos empenhar nossos melhores esforços para interromper. Bom, o histórico das flotilhas. As flotilhas são essas iniciativas de ir com barcos de delegações internacionais, de ativistas e personalidades para tentar romper o cerco de Gaza e denunciar, mostrar que Israel está cometendo um cerco ilegal e que o povo de Gaza tem direito a se autodeterminar do seu próprio território, ter direito a controlar suas águas internacionais, de ter direito a receber ajuda e ter relações diplomáticas e comerciais com quem quiser. Então, as flotilhas elas vão nesse sentido de denunciar o absurdo que é esse cerco ilegal que já dura tantos anos contra a Gaza e elas começam em 2008. Em 2007, fecha o processo de cerco contra a Gaza e em 2008 já tem a primeira flotilha da liberdade que é organizada pelo Free Gaza Movement dos Estados Unidos que leva três barcos, o Liberty, o Free Gaza e o Dignity. E ele, essa primeira expedição consegue romper o cerco de Gaza. E aí, quando chega em Gaza e quando desembarca em Gaza, permanece por seis dias lá com a equipe médica, colaborando nas necessidades médicas, levando também a ajuda humanitária possível, porque eram barcos pequenos, né? Além disso, acompanhando nesses dias os barcos acompanhavam os pescadores de Gaza para eles conseguirem pescar sem serem bombardeados pela marinha israelense, como eles fazem, infelizmente. Então, nesses seis dias que a flotilha conseguiu desembarcar em Gaza, o efeito foi muito importante, porque foi a primeira vez que um barco com bandeira internacional chegou em Gaza sem, inclusive, sem a chancela e desafiando o cerco ilegal de Israel. Então, foi um acontecimento histórico importante. Desde então, todas as expedições seguintes foram atacadas, bloqueadas por Israel ou por aliados que utilizavam, seja, sabotagens e pressões políticas, econômicas e diplomáticas dos Estados Unidos, União Europeia, inclusive, conseguiu que alguma das expedições ou autoridades gregas bloqueassem a saída dos barcos. Então, uma série de outras coisas, mas todas as vezes, desde que a flotilha primeira do Free Gaza Movement em 2008 conseguiu chegar, todas foram atacadas sem exceção. E aí, em 2010, um desses ataques que Israel fez contra a flotilha assassinou 10 pessoas e feriu outras 50 num dos barcos que se chamava Mavi Mármara, que é uma organização turca de solidariedade ao povo palestino. Essa é o nome, hoje, de uma organização turca, né? Esse incidente, ele causou muitos problemas, a ruptura do governo turco com as relações diplomáticas com Israel, que acabou retomando depois e agora rompeu novamente até que Israel aceite um cessar-fogo permanente em Gaza e, além disso, mobilizou o mundo e fez o mundo ver a situação do bloqueio e do cerco ilegal contra a Gaza. E então, desde então, apesar desse incidente trágico que foi uma execução, existem vídeos, tem um documentário muito bom que é The Truth Lost at Sea que trata disso, que tem imagens, inclusive, de uma brasileira e era ali que estava lá presente e que mostra a crueldade do exército israelense, mostra também a cumplicidade dos veículos de imprensa dos governos dos Estados Unidos e de Israel para tentar desqualificar, para tentar colocar a culpa nas vítimas que foram executadas e atacadas e, desde então, Israel segue fazendo isso, de que nos ataques que eles fazem às flutilhas, a todas que aconteceram desde então que eles chegaram a atacar, sem ser que não conseguiram chegar até águas internacionais ou próximo da zona marítima de Gaza, eles fazem esses crimes de guerra que as pessoas são agredidas, são torturadas ainda nos barcos, são sequestradas, levadas para Israel, presas e de lá são deportadas para os seus pais de origem depois de interrogatórios coercitivos e todo tipo de coisa terrível que Israel comete contra essas pessoas, além de apreender as mercadorias dos barcos que muitas vezes vão com alimentos, com medicamentos, com material escolar e coisas de primeira necessidade para o povo de Gaza. Então é uma crueldade imensa e que ainda assim visto pelos olhos do mundo como uma violação do direito internacional, mas que até o momento os povos do mundo pela cumplicidade e a falha dos estados nacionais e dos organismos internacionais multilaterais não conseguiram parar Israel. Então enquanto não parou as flotilhas seguem. Então é importante dizer isso, um dos lemas da flotilha é quando os governos falham nós navegamos porque os ataques criminosos de Israel e tudo o que eles cometem não conseguirem impedir que as pessoas do mundo inteiro sigam os arpando em direção a Gaza para prestar solidariedade ao povo palestino sobre ser ilegal. Então é muito importante dizer isso, de que é de fato uma ação corajosa, é de fato uma ação que traz no seu âmago uma ação de característica não violenta, de resistência não violenta, mas que é ainda assim uma desobediência civil a um processo de política e implementação militar de catástrofe e de morte sobre o povo palestino é importante dizer que segue acontecendo. Os povos seguem navegando até que Gaza seja livre livre do cerco e livre da colonização do apartheid do genocídio e da limpeza étnica. Então as flotilhas são essa iniciativa inspiradora entre várias ações não violentas que o movimento de solidariedade no mundo promove que o próprio povo palestino promove também que infelizmente o mundo sabe muito pouco sobre todas as combinações de táticas e formas de luta que o povo palestino empreende para tentar encontrar sua libertação e que normalmente quando as pessoas ouvem uma ação do povo palestino é justamente quando a imprensa tenta criminalizar o povo tentando utilizar o seu direito à resistência inclusive das mais variadas formas porque o direito internacional garante aos povos que estão sob colonização que é um crime colonizar no país o direito internacional garante esses povos o direito de resistência sob qualquer forma bom o que é a missão emergencial então gente a gente vai de fato em direção a Gaza e queremos atracar em Gaza e levar a ajuda humanitária alimentos e medicamentos para a Gaza nesse momento tem mais de 5.500 toneladas de alimentos e medicamentos que salvam vidas esses medicamentos eles têm a validade de 3 anos então não se preocupe todo mundo sabe do atraso que a gente viveu pelo ataque burocrático de Israel vou falar um pouquinho mais sobre isso mas eles ainda têm validade agora o centro de urgência que é grande que Gaza precisa como nunca desses mais de 5.500 toneladas de alimentos e além disso são levados em 3 barcos Acdenis Anadolo e Victam esses 3 barcos são tem como a gente a gente diz que não tem nenhum passageiro na Flotida da Liberdade nós temos participantes porque é um processo muito ativo ninguém vai lá só para ver e para conhecer todo mundo vai participar de uma ação transformadora mesmo então mais de mil pessoas de mais de 30 países e que vai de Istambul na Turquia até Gaza na Palestina que não passa pelo território marítimo de Israel então qualquer tipo de ataque israelense é um crime contra o direito internacional e é de fato considerado um crime de guerra inclusive e bom a equipe de participantes é composta por ativistas humanitários parlamentares personalidades comunicadores trabalhadores da saúde defensores de direitos humanos e pessoas de várias áreas e várias vivências é uma iniciativa de pessoas comum gente do cotidiano que resolveram agir e que buscaram e buscam as formas de colaborar para deter o cerco a gás então tem pessoas que estão e estavam já travando navios de guerra que estavam indo a Israel travando carregamento de aviões que estavam levando armas para Israel que estavam fazendo piquete na porta de fábrica de armas de Israel que estavam promovendo boicote desinvestimentos e sanções que estavam indo as manifestações de solidariedade palestina no mundo que estavam fazendo ações online de divulgação e produção de conteúdo para as pessoas compreenderem a verdade do que acontece naquela região enfim várias pessoas entre elas tem na nossa delegação o neto do Nelson Mandela tem uma ex-prefeita de Barcelona Ada Colau tem vários parlamentares de vários países ministros inclusive de outros países também tem observadores internacionais diversos tem comunicadores como eu tem uma ex-general dos Estados Unidos que abandonou a carreira com o governo dos Estados Unidos depois da invasão do Iraque em 2006 tem grupos de veteranos pela paz ex-veteranos ex-veteranos não, né ex-combatentes de guerra dos Estados Unidos que hoje lutam pela paz e que fazem parte também dessa iniciativa então é uma iniciativa não violenta realmente inspiradora e é isso nós estamos indo fazer lá bom tivemos problemas no embarque eu estava em Istambul passei duas semanas junto com toda a nossa delegação então nós estávamos com essas mil pessoas lá e a gente vivenciou muita coisa desde Israel tentando fazer o terrorismo psicológico que sempre faz tentando criminalizar a flotilha dizendo que estava levando armas que era pró-terrorismo e tudo mais que obviamente é falso a ONU mesmo emitiu uma declaração de que apoia a flotilha da liberdade que a flotilha da liberdade é uma forma de respeitar todas as resoluções do Conselho de Segurança de que Israel não pode impedir a chegada de ajuda humanitária as resoluções e as decisões da Corte Internacional de Justiça também Israel não pode cometer genocídio então de fato ele tentou fazer terrorismo não só atacando e tentando criar uma opinião pública negativa sobre a flotilha que não conseguiu mas também dizendo sobre o plano de ataque contra a flotilha então Israel divulgou qual seria o grupo o agrupamento de comando de elite de Israel que iria atacar a flotilha divulgou os armamentos desde drones com inteligência artificial canhões de luz com fecho de luz que cegam as pessoas canhões de som que estouram os típanos das pessoas e todo tipo de armamento de fato algo muito muito terrível que Israel está anunciando antecipadamente que pretende cometer um crime de guerra e uma violação de direitos humanos e uma violação de direito internacional e bom fez isso dessa vez e fez isso todas as demais vezes e não consegue impedir que as pessoas sigam navegando em direção a Gaza para romper o cerco mas além disso Estados Unidos e Alemanha fizeram muita pressão política para tentar impedir o embarque o presidente da Alemanha esteve na Turquia pressionando o governo turco para que o governo turco criasse impedimentos não conseguiu assessores também do departamento de estado de sessões de contra-terrorismo nos Estados Unidos estiveram presente também na Turquia tentando impedir o embarque da flotilha então a gente viu uma pressão muito grande e que na véspera do embarque com as pessoas todas prontas com o carregamento todo pronto dando uma manobra burocrática Israel conseguiu com o governo de Guiné-Bissau que era a bandeira que dois dos nossos três barcos navegavam para vocês entenderem todo barco para navegar em águas internacionais precisa navegar sobre uma bandeira de algum país como se fosse a placa de um carro para o carro circular precisa de uma placa essa placa é emitida por alguma autoridade de um país e no caso dois dos barcos dos três barcos tinham a bandeira de Guiné-Bissau e Guiné-Bissau foi pressionada pelo governo de Israel e negou a permissão de uso da bandeira de dois desses barcos isso atrasou o embarque a gente adiou algumas vezes tentando resolver mas as pressões e o boicote era muito grande também do governo de Guiné-Bissau a ponto que a gente não conseguia manter a nossa delegação em Istambul era uma delegação muito grande de diversos países mais de 30 países algumas delegações muito precarizadas que foram com dinheiro contado mesmo eu era a única pessoa que veio do Brasil embora tenha mais um outro brasileiro como parte que coordena a nossa equipe de mídia o Felipe mas a gente também veio a partir de um processo de financiamento coletivo da comunidade árabe no Brasil então era difícil manter todas essas mil pessoas em Istambul então a gente teve que recuar no sentido de as pessoas voltarem para os seus países mas não com a missão de abandonar porque todas as outras edições da Flotilha também sofreram com atrasos com ataques e todo tipo de sabotagem inclusive já sabotaram fisicamente destruindo motores furando cascos de barcos e todo tipo de coisa que Israel já fez mas nunca conseguiram impedir as Flotilhas de avançar e dessa vez não vão conseguir então nós fizemos o acordo e o compromisso coletivo de que esse atraso vai fazer com que nós voltemos mais fortes portanto uma delegação maior mais organizada com mais força política com mais tempo para explicar para o mundo a importância e a beleza dessa ação também e cada vez mais conectado com os protestos no mundo que estão ganhando cada vez mais corpo a partir da juventude universitária a partir de cada vez mais pessoas e grupos e até países se encorajando a medidas mais denésticas contra Israel bom saímos com essa missão de organizar a delegação brasileira na deliberação do comitê internacional da coalizão da Freedom Flotilha da Flotilha da Liberdade eu fui designado como uma pessoa para organizar a campanha e a entidade da Flotilha da Liberdade no Brasil isso traz para a gente a necessidade de montar uma delegação brasileira que tenha força e consiga colocar pressão e essa delegação brasileira para ir nessa missão emergencial vai ser composta por trabalhadores da saúde parlamentares figuras públicas comunicadores defensores de direitos humanos e ativistas da solidariedade diversos então a pessoa não é como se só fossem pessoas de grande alcance de redes sociais por exemplo não se trata disso a gente só quer pessoas que de fato estejam dispostas a colaborar dispostas a fazer pressão e a se dedicar numa ação que seja relevante eu vou avançar um pouquinho mais sobre esses critérios e aí é importante também que a gente vai se mobilizar e se preparar para retornar a Istambul em algumas semanas a gente não tem a data ainda ainda não divulgamos a data do reencontro das delegações mas porque estamos resolvendo os problemas burocráticos dos barcos e estamos também mobilizando as delegações nos países então esses dois processos tomam de nós alguns dias e semanas e embora a gente tenha o máximo de senso de urgência porque esses alimentos medicamentos a falta deles promovida por esse ataque burocrático de Israel está causando mortes ainda em Gaza esses alimentos estariam matando a fome de milhares e milhares de pessoas esses medicamentos também estariam salvando vidas então a gente tem o máximo de senso de urgência querendo resolver isso o quanto antes a frustração foi imensa quando a gente teve que desmobilizar por esse ataque burocrático mas agora nós temos então essa tarefa de voltar maior e isso ter sido só um passinho para trás para tomar impulso e que de fato que Israel se arrependa muito de ter causado esse atraso e essa demora no embarque da flotilha porque agora a gente vai voltar com muito mais força e aí quais são as formas de apoiar primeiro é seguir as redes sociais da flotilha da liberdade no Brasil a coalizão da flotilha da liberdade é muito importante o efeito que as redes tem feito para romper o bloqueio midiático e até para derrotar o boicote das próprias big techs nas redes sociais então seguir compartilhar isso é muito 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 importante gente além disso a gente criou uma comunidade do WhatsApp para receber notícias em tempo real então a comunidade é a forma mais rápida que qualquer pessoa vai ter inclusive da imprensa ou pessoas interessadas apoiadores vão conseguir ter as informações em tempo real do que está acontecendo diretamente da fonte então é de fato algo relevante entrar nessa comunidade do WhatsApp além disso a gente pede que apoiadores manifestem seu apoio à flotilha da liberdade publicamente nas suas redes no seu círculo de convivência então faz uma conversa no seu local de trabalho conversa com a sua família em algum momento passa vídeos esse vídeo ou outros vídeos tantos outros que a gente tem e faz um vídeo você mesmo falando que você apoia a flotilha da liberdade que isso é uma atividade bonita inspiradora enfim que precisa do apoio de vocês de fato a gente está falando de vidas em risco nesse momento então é muito muito importante esse apoio e além disso que as pessoas ajudem a organizar eventos nas suas cidades então em vários lugares do mundo agora as delegações estão fazendo isso estão preparando as delegações para sair e tem os encontros da flotilha da liberdade de pessoas interessadas de apoiadores da causa palestina em várias cidades que estão fazendo palestras movimentos estão fazendo protestos então por exemplo em Barcelona as pessoas foram para o lago levaram vários barcos todos com a bandeira da palestina e falaram a flotilha está aqui também então várias formas que as pessoas estão pensando em vários outros lugares estão pensando palestras nós vamos fazer palestras também encontros de pessoas que querem apoiar querem conhecer querem fazer parte desse processo até de despedida da delegação brasileira então ajudem a gente a organizar mobilizar na sua cidade convidar a gente para a gente fazer esses eventos da flotilha da liberdade mesmo o máximo de cidades que a gente conseguir fazer melhor mais força a gente vai ter maior vai ser a nossa capacidade de romper o cerco a gás e entregar essa ajuda humanitária além disso a gente tem uma campanha financeira de fato o empecilho financeiro é um dos maiores que a gente tem na flotilha da liberdade para vocês terem noção essas 5.500 toneladas de alimento que já estão lá que já foram historiadas por autoridades internacionais elas foram obtidas a partir da atuação de 4 milhões de pessoas ao redor do mundo ao longo do último ano então é um processo de uma campanha de base de trabalho de formiguinha muito intensa e que nesse momento esses custos que a gente teve de deslocamento das delegações e agora do retorno de uma nova delegação impactam muito no nosso planejamento então a gente tem uma vaquinha para que as pessoas colaborem para que a gente consiga levar a delegação brasileira por exemplo para que a gente consiga levar mais doações e para que a gente tenha essa capacidade inclusive de lidar com emergências e problemas que já aconteceram muitas vezes então fazer a doação é algo muito muito importante também e participar ativamente dessa ação então a gente cria uma separação gente entre quem é apoiador e que bom que a gente tem apoiador nós queremos um máximo de pessoas apoiando essa iniciativa mas se você está assistindo até agora esse vídeo essa orientação eu acredito que você seja uma das pessoas que tem vontade de contribuir mais do que só compartilhar na rede social enfim e ficar recebendo essas informações a gente tem caminho de participação para quem vai embarcar nos barcos e para quem não vai e aí quem pode participar a gente chama todo mundo que chega para fazer parte organicamente da Flotila da Liberdade de equipe de terra primeiramente todo mundo que participa ativamente da Flotila da Liberdade é equipe de terra até que algumas pessoas se torne equipe de mar mas a equipe de terra para fazer parte ou seja para se tornar uma participante orgânica da Flotila da Liberdade tem alguns critérios o primeiro é que sejam pessoas que tenham solidariedade com a causa palestina de fato essa é uma ação de alto risco portanto requer um compromisso imenso com a segurança da informação com a segurança física das pessoas com um alinhamento político também em relação a isso então ninguém que está na equipe de terra tem qualquer hesitação em relação a solidariedade com a causa palestina a gente busca que isso seja algo que a gente consiga comprovar também que a pessoa de fato apoia e que apoia não só a causa palestina mas que ela não apoia as ideologias que promovem o genocídio e a limpeza ética contra o povo palestino há tanto tempo então por exemplo no caso do Brasil a gente sabe que a extrema direita brasileira ela é alinhada com a extrema direita israelense e todo esse processo inclusive replicam aqui um sionismo cristão que confunde as pessoas e tenta sequestrar o que é a mensagem do cristianismo e mentir sobre desvirtuar e deturpar o que foi a vida e o sacrifício de Jesus de Nazaré por exemplo para tentar justificar genocídio e justificar as piores violações de direitos humanos então nós não teremos dentro da frutida da liberdade nenhuma pessoa que tenha relações de apoio relações políticas afinidades políticas com a extrema direita brasileira com a extrema direita organizada em Jair Bolsonaro ou outras outras expressões dessa extrema direita que é cúmplice do genocídio palestino além disso é importante que as pessoas tenham alinhamento com os princípios e valores da frutida da liberdade é uma organização que está em vários países que tem um método próprio de atuar tem suas características tem sua estrutura organizativa e que a gente só traz mesmo para fazer parte da equipe de terra nessa ação precisa ser segura pessoas que tenham alinhamento com os nossos princípios e valores e aí que envolve a defesa dos direitos humanos que envolve essa necessidade da autodeterminação dos povos que envolve a luta contra o colonialismo contra o apartheid contra o genocídio basicamente isso além disso para fazer parte da equipe de terra a gente faz uma verificação de segurança uma checagem eu tenho certeza que até então vocês entendendo que Israel já assassinou participantes da flotilha e ataca muito frequentemente as flotilhas que tentam romper o cerco da Gaza vocês entendem que precisa de uma verificação de segurança e essa verificação é muito criteriosa então a gente faz uma checagem de todas as pessoas que querem se tornar equipe de terra principalmente equipe de mar da flotilha da liberdade e a gente faz essa checagem a partir de vários elementos e que eles não são colocados publicamente mas um muito evidente é a verificação de redes sociais então se a pessoa falar eu não tenho rede social a minha rede social é fechada e tal se a gente não conseguir checar a segurança das informações a sua procedência a sua conduta sua índole e sua orientação política em relação à causa palestina e outras causas justas que a gente considera você não vai poder fazer parte da equipe de terra então precisa ser algo verificável então a gente só traz para dentro desse círculo mais próximo e atuante pessoas que a gente tenha total confiança em relação à segurança e aí além disso para fazer parte da flotilha da liberdade existe o compromisso com a tática não violenta pelas características dessa ação ela precisa ser não violenta porque precisa escancarar para o mundo a violência que Israel comete contra o povo palestino e que expressa em doses menores é importante que se diga porque quem sofre muito mais é o povo palestino mas que expressa também uma violência inaceitável contra a flotilha da liberdade para isso a gente precisa garantir que a tática de todo mundo utilizada na flotilha da liberdade seja não violenta a tática não violenta de resistência não violenta então como foi utilizada na luta por exemplo da juventude negra e do movimento negro pelos direitos civis e pela derrubada das leis de segregação racial de incrono nos Estados Unidos que Martin Luther King era uma das pessoas que liderava ou a luta pela independência da Índia que Gandhi liderou também que praticava autos de desobediência civil e de resistência não violenta essa é uma premissa básica da flotilha da liberdade então pessoas que não estejam dispostas que não defendam o uso dessa tática não vão fazer parte da flotilha da liberdade podem ser pessoas que contribuem muito com a causa do palestino o povo palestino tem direito de resistir nós defendemos o direito do povo palestino de resistir conforme o direito internacional também defende porque o crime é a colonização o crime é o genocídio mas na flotilha da liberdade nós não teremos nenhuma pessoa que não se comprometa com o uso da tática não violenta pela característica e pela seriedade dessa ação então além disso para a pessoa fazer parte da equipe de terra precisa ser pessoa que tenha energia para dedicar a esse coletivo é uma ação emergencial agora né mas depois vamos ter várias outras ações ao longo da vida mas nesse momento a gente precisa de pessoas que tenham energia então se você de fato tem atende aos demais critérios mas se você não tem energia para dedicar agora permaneça como apoiador e quando você tiver energia você se junta à equipe de terra a equipe de terra demanda trabalho um trabalho coletivo e energia além disso a gente precisa de pessoas com disciplina na execução das suas tarefas a gente está lidando com situações de vida e de morte então não dá para ter pessoas que não vão cumprir com disciplina e vão executar suas tarefas no melhor das suas possibilidades então a gente vai ter de fato a equipe de terra e principalmente a equipe de mar vão ter um critério muito rigoroso de disciplina na execução das tarefas conforme elas forem assumidas pelas pessoas além disso a gente tem uma cadeia de comando uma hierarquia de comando que envolve dentro do barco por exemplo envolve a autoridade máxima no barco que é o capitão depois a tripulação mas a gente tem na flotilha da liberdade uma estrutura que é o comitê de direção o streaming committee depois tem o comitê internacional e depois tem a coordenação da nossa delegação nacional no Brasil qualquer pessoa que não esteja sujeita a respeitar integralmente as decisões e essa hierarquia de comando não vai fazer parte da flotilha da liberdade qualquer pessoa que dê a entender que não aceitaria no momento crítico por exemplo quando acontecem grandes coisas por exemplo se a gente consegue de fato desembarcar em gás esses alimentos ou se a gente é atacado por Israel que infelizmente é uma possibilidade se esse ataque causa tragédias e catástrofes como já aconteceu também a gente precisa de uma disciplina total em relação a essa cadeia de comando porque nós não vamos comprometer a nossa ação que é uma dedicação de milhares de pessoas e com a doação e colaboração de milhões de pessoas então de fato nós não colocamos nossa ação em risco colocando para dentro dessa nossa estrutura organizativa pessoas que não concordem integralmente com essa cadeia de comando e hierarquia essa de fato é uma ação que existe um comando diferente de outras ações de frentes que a gente constrói de solidariedade ao povo palestino de organização de comitês e uma série de outras coisas que não tem essa estrutura hierárquica de fato na fronteira da liberdade tem pelas características ela é necessária e a gente não abre mão disso então as pessoas que querem fazer parte precisam coadunar com esse processo dessa cadeia de comando e aí a gente tem além da equipe de terra a gente tem a equipe de mar e aí sim gente o compromisso e os critérios precisam ser ainda maiores então a pessoa precisa atender a todos os demais compromissos da equipe de terra de fato com garantias mesmo da conduta porque uma conduta ruim coloca em risco a vida das pessoas ali de milhares de pessoas mais de mil pessoas nesse momento na ação emergencial e nós não estamos dispostos a isso então a pessoa precisa realmente ter o compromisso a pessoa também precisa compreender o risco da ação quando eu estava lá em Istambul eu estava na véspera do embarque várias pessoas falavam assim milhares de pessoas mandavam mensagem falando eu quero ir eu quero ir eu quero ir e eu sempre falava que a gente precisava fazer um processo de alinhamento de expectativas porque de fato existe um risco gente e existe um histórico inclusive de ataques com mortes existe um histórico muito grande da maior parte das expedições das pessoas serem atacadas serem agredidas serem torturadas por Israel nos barcos serem sequestradas por Israel serem deixadas incomunicáveis numa prisão em Israel depois serem deportadas por seu país de origem então serem extremamente pressionadas a entrega de informações e a assinatura de confissões e uma série de coisas de fato nós não podemos ter ninguém dentro dessa nossa construção que não compreenda esses riscos que não compreenda essas ações então a gente de fato precisa que as pessoas que vão participar elas entendam o risco que essa ação tem ela é uma ação que precisa e demanda das pessoas o máximo de responsabilidade ela não é um passeio ela não é uma ação badalada para as pessoas ganharem visibilidade é uma ação muito séria para salvar vidas e prestar solidariedade no nível máximo de coragem ao povo palestino que é quem de fato inspira a gente a ter essa coragem a ter essa capacidade de resistência porque o povo palestino tem aí sim uma coragem e uma resistência que tem se mostrado das maiores na história da humanidade então quem não compreende o risco da ação quem minimize isso quem trate isso como algo supérfluo e relevante não é uma pessoa que deve fazer parte da nossa equipe de mar além disso a gente precisa de pessoas a gente já falou da tática não violenta mas quem está na equipe de mar mais ainda então a gente precisa ter o compromisso e a confiança de que a pessoa mesmo em situações críticas mesmo sob tortura manteria o uso da tática não violenta contra as tropas de israel que estariam cometendo crime de guerra contra nós nós não vamos levantar um dedo gente para essas pessoas nós vamos utilizar a nossa disciplina assim como fizeram na independência da índia assim como fizeram na luta dos estados unidos pelos direitos civis em tantas outras atividades a gente de fato vai garantir o uso da tática não violenta então a gente tem um treinamento onde a gente treina ensina as pessoas eu já ensino isso há muitos anos para muita gente lá tem pessoas diversas de vários lugares do mundo que também ensinam as pessoas e treinam as pessoas em ação direta não violenta e a gente não pode ter ninguém na equipe de mar que não vai garantir o uso da tática não violenta em qualquer situação e para vocês terem noção por exemplo em outras flotilhas pessoas em outros momentos pessoas que davam a entender que não seguiriam o uso da tática não violenta acontece muito com o homem aquela masculinidade tóxica se ele fizer isso eu não vou aguentar eu vou partir para cima qualquer indicativo desse a pessoa é excluída mesmo da flotilha e pode estar na porta de entrada do barco que não vai entrar porque a gente tem um compromisso total com o uso da tática não violenta e com a preservação da vida e a segurança das pessoas que estão participando uma ação individual que no respeito dos encaminhamentos coletivos coloca em risco todas as demais pessoas então a gente tem um máximo de critério então a gente sabe que cada pessoa tem o seu comportamento a sua forma de agir mas a gente só vai admitir dentro da equipe de mar primeiro dentro da equipe de terra mas depois mais ainda na equipe de mar pessoas que a gente consiga ter confiança de que vão manter o uso dessa tática em qualquer situação além disso a pessoa precisa se comprometer a participar do treinamento prévio a gente vai ter um treinamento prévio na véspera do embarque do Brasil e a gente vai ter mais um treinamento na chegada em Istambul novamente treinar junto com as demais delegações a gente sabe que dois momentos de treinamento é pouco para o que a pessoa precisa se preparar ao longo da vida mas a gente vai fazer o melhor possível para essa delegação estar o mais preparada possível e esse treinamento ele não é opcional e ele não é não varia de acordo com a função que a pessoa cumpre então a pessoa pode ser uma parlamentar pode ser um jornalista pode ser um comunicador que tem redes gigantes pode ser uma pessoa que é organizadora das marchas para a Palestina todas as pessoas sem exceção vão participar desse treinamento porque a gente precisa que todas as pessoas tenham a mesma conduta em caso de ataque então ninguém que não participa do treinamento de ação direta não violenta embarca nos nossos barcos e aí além disso as pessoas que estão na equipe de marco precisam ter um engajamento na mobilização prévia a gente não não está chamando a pessoa só para ir lá a gente está chamando a pessoa para fazer parte dessa construção e que a gente tem maior força política possível mobilize o máximo de setores sociais possíveis até lá então a pessoa precisa se engajar nesse processo prévio e a pessoa também precisa ter a disponibilidade para estar lá e a gente trata como um período de um mês por quê? a gente sabe que a partir do momento que a gente embarca as situações elas se resolvem rapidamente em questão de dias a distância de Istambul para Gaza por exemplo em três dias é possível fazer mas tem intercorrências e bom a gente conseguindo desembarcar em Gaza tem todo o desembarque de todos os alimentos medicamentos tem as ações de ajuda humanitária também que vão ser realizadas então e tem o retorno também para Istambul em caso de ataque que aconteceu na maioria das outras vezes tem todo esse processo de Israel atacar os barcos depois todo o processo de sequestro das pessoas com o fisco da mercadoria prisão das pessoas e deportação que isso também leva dias então pessoas que não tem e além disso tem a possibilidade de novos atrasos Israel vai continuar tentando boicotar de todas as formas possíveis com o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia então ninguém que não tenha disponibilidade de uma viagem estendida até um mês deve participar dessa atividade porque senão a gente chega em Istambul e está marcado para embarcar daqui a dois dias por exemplo depois do treinamento de todo mundo e últimos alinhamentos mas aí se adia se adia quatro dias aí pessoas que tivessem com um cronograma muito apertado já não conseguiriam mais embarcar ou então se adia mais duas semanas esse tipo de coisa pode acontecer gente então não é nem que pode acontecer já acabou de acontecer e as pessoas perguntam poxa mas a gente não tem garantia de quando a gente vai embarcar não tem garantia de que Israel não vai tentar impedir o embarque na verdade a gente tem garantia do oposto a gente tem garantia de que Israel vai tentar impedir o embarque e vai fazer de todas as formas possíveis então quem não tem a disponibilidade para esse tipo de intercorrência e possa lidar com isso não deve fazer parte dessa ação emergencial porque com o nível de pressão e visibilidade e tudo que está acontecendo no mundo nós não podemos que a nossa preocupação da delegação seja se desmobilizar porque as pessoas não podem estar durante esse período mínimo no local então é algo que a gente leva em consideração se a pessoa não tem disponibilidade mas quer colaborar ela fica como equipe de terra e em outro momento em outras frontilhas e a gente vai navegar até Gaza ser livre a pessoa pode somar tá bom? além disso a gente tem uma questão muito específica dessa vez de que a nossa vaquinha está sendo puxada emergencialmente a gente está tentando arrecadar o máximo possível para que o máximo de pessoas consigam ser financiadas pela nossa vaquinha mas também a gente já tem as doações e a gente já tem a necessidade de emergências então a gente tem tem questões em relação a esse financiamento que dessa vez a gente não vai conseguir financiar ainda de todo mundo então se a pessoa não tem possibilidade de se autofinanciar essa ação emergencial provavelmente não é para ela porque a arrecadação do financiamento coletivo ela vai a partir do momento que vai crescendo a gente vai conseguindo ter mais alimentos mas também a garantia de ida de mais pessoas só que essas pessoas são as pessoas que estão mais próximas dessa construção que são pessoas de altíssima confiança que vão cumprir papéis muito específicos e críticos decisivos nessa campanha então pessoas que não estão nesse critério de proximidade de atuação e tudo mais não adianta ter expectativa de que a gente conseguiria custear a viagem dessa vez não sei que tivesse uma grande reviravolta a gente arrecadasse muito mais do que a meta que a gente está colocando aí a gente teria uma quantidade maior de pessoas que não precisam se autofinanciar agora autofinanciar a gente não está falando da pessoa mesmo ter o dinheiro na conta porque de fato é caro fazer uma viagem internacional eu mesmo só consegui ir dessa vez porque a comunidade árabe financiou a minha ida porque é uma comunidade extremamente acolhedora mas a pessoa o que a gente sugere é que a pessoa busque seus grupos próximos busque o comitê de solidariedade palestina na sua cidade busque os movimentos as associações as federações busque organizações políticas sindicatos movimentos sociais que são solidários da Casa Palestina busque sua família e amigos em ambiente de trabalho e faça essa forma de autofinanciamento próprio mas que envolva coletivamente que isso seja também parte da mobilização para a flotilha então essa questão do autofinanciamento é algo incômodo para nós gostaríamos que a nossa política financeira consiga se garantir que todo mundo que vai na flotilha não precisasse custear isso mas ainda não é a nossa realidade essa ação emergencial que a gente precisou mobilizar pessoas de uma delegação brasileira ela não teve capacidade de acompanhar como a política financeira de uma vaquinha que foi recriada e aí gente além disso é importante dizer todo mundo que não atenda esses critérios que não tenha sido aprovado para fazer parte da equipe de mar da flotilha da liberdade não vai embarcar então é importante dizer que a pessoa não adianta insistir se não passou por exemplo na nossa checagem de segurança ou se tem algum risco alguma desconfiança que a pessoa não seguiria a nossa tática não violenta ou que está subestimando o risco da ação ou que não vai respeitar a hierarquia de comando e tal essa pessoa não vai e pronto e a pessoa estou avisando isso porque às vezes a pessoa pensa que tem caminho de forçar isso sabe de pressionar isso isso não existe a pessoa pode ir lá para Istambul e chegar lá que ela não vai embarcar só vai embarcar da equipe de mar quem for parte desse processo aprovado e que a gente tem caminhos muito específicos para seguir baseado numa orientação que a gente vai dar aqui e aí então vamos para os chamados para ação gente primeiro o chamado para ação é fazer parte da comunidade do WhatsApp então pegue seu telefone bota aqui nesse negócio aí nesse código QR e entra na comunidade do WhatsApp para você receber em tempo real as informações mais atualizadas sobre a Flotilha da Liberdade a gente tem outras comunidades Solidariedade ao Pouso Palestino e tudo mais mas essa é específica sobre a Flotilha para que as pessoas consigam ter uma fonte de formação de que sai uma mensagem lá é importante vai vai acessar a gente tem outras que falam no geral sobre toda a luta do povo palestino toda a nossa mobilização aqui para deter o genocídio mas essa não essa é de uso exclusivo por essa finalidade aí além disso a gente tem também o formulário de interesse de quem quer não só ser apoiador mas quem quer ser uma pessoa participante orgânica da equipe de terra e avançando também nesses processos de checagem criação de afinidade e segurança e atendendo os demais critérios possa fazer parte da equipe de mar então o formulário de interesse é esse coloque seu telefone aqui se você quer ser parte da equipe de terra ou da equipe de mar para você preencher e a gente seguir com esses processos depois com esse processo de checagem de segurança de conversa com a pessoa de fato a gente vai fazer isso gente espero que vocês entendam e eu detesto falar dessas coisas de critérios sobre risco de parecer arrogante mas não se trata disso gente que nós temos que ter total responsabilidade com mais de mil pessoas de mais de 30 países que estão confiando a vida em nós então não vai vir de nós da nossa delegação brasileira qualquer medida que negligencie a necessidade de segurança de todas as pessoas então bom vocês me veem convocando para todo tipo de atividade chamando todo mundo eu sou uma pessoa super acessível na real e quero chamar o máximo de pessoas para construir o máximo de coisa junto o tempo todo mas a flortilha é muito específica em relação a esses critérios então preencha quem está na disposição de construir algo com nível de disciplina que as pessoas não estão habituadas mas que eu tenho certeza que vai ser uma experiência para a sua vida militante para a sua história de vida também única e muito marcante tá bom além disso a gente tem a doação no Apoia-se a campanha que a gente criou foi no Apoia-se então é o local prioritário de doação o Apoia-se aceita pagamento de várias formas inclusive no Pix também só que tem pessoas que têm tido dificuldade não têm conseguido não têm conseguido criar o login essas coisas é uma plataforma como outras de financiamento coletivo então requer o login da pessoa mas tem gente que não está conseguindo então peço que vocês tentem porque esse é o caminho prioritário é muito mais transparente a gente tem um compromisso também com a gestão financeira e a prestação de contas que vai ter prestação de contas de tudo obviamente mas o melhor da campanha do Apoia-se é que ela está mostrando lá o tempo todo quando está arrecadando então para nós esse é o caminho prioritário mas como tem tido muita gente reclamando e querendo apoiar de outras formas não conseguindo a gente criou também um QR Code de Pix e esse Pix está indo para a mesma conta que é uma conta exclusiva para isso que estava zerada antes dessa campanha e que vai estar zerada imediatamente após essa campanha também que vai ser utilizada na prestação de conta mas esse é para quem não conseguiu e vai fazer doação direta eu peço que vocês se vocês puderem tentem fazer lá no Apoia-se para a gente é muito melhor as pessoas verem o quanto a gente está avançando nessa arrecadação e se inspirem nisso também e queiram fazer parte também para nós é muito melhor a campanha do Apoia-se o Apoia-se está sendo uma ferramenta parceira a gente sabe que qualquer organização sofre muita pressão do lobby israelense e o Apoia-se está tendo esse compromisso humanitário de hospedar essa nossa campanha e não ceder a pressões que possam eventualmente vir então é muito legal a gente honrar isso também e fazer doação lá pelo Apoia-se e o PIC seja só uma opção para quem não conseguiu de outras formas e bom é importante gente a gente levar em consideração isso né a gente tem muita gente que nesses mais de 210 dias foi adoecendo e foi vendo violações que imaginava que não veriam em seu tempo de vida foi se sentindo pouco útil na sociedade em todos os desafios que a gente tem e a gente foi vendo às vezes as pessoas sentindo incapazes de mudar o destino da situação e eu organizo missões de solidariedade para outros países também em julho por exemplo a gente vai para Cuba mas a gente sempre trata isso de que a solidariedade entre os povos ela não é um sentimento não é que eu me sinto solidário você só é solidário realmente quando você pega esse seu sentimento e aplica ele numa ação concreta consciente onde você toma para si a responsabilidade de ser parte dessa marcha coletiva histórica da humanidade rumo à libertação em todos os seus aspectos então a gente está falando de uma solidariedade extremamente ativa extremamente ousada extremamente responsável ao mesmo tempo para a gente conseguir romper o cerco a Gaza e deter o genocídio ao povo palestino ecoando as vozes do povo palestino isso é uma coisa muito importante gente não tem salvadores não tem heróis a conduta da flotilha não é essa nós estamos indo em solidariedade a um povo que esse sim inspira pela coragem esse sim inspira pela capacidade de resistência e nós estamos indo a serviço desse processo e aí fica esse convite vamos romper o cerco a Gaza vamos manifestar nossa solidariedade ao povo palestino numa ação que de fato pode entrar para a história mesmo no sentido de romper o cerco no momento crítico influenciar positivamente o rumo dos acontecimentos eu sei que tanta gente quer isso quer desesperadamente isso ao ver tudo que está acontecendo eu mesmo gente a pessoa não tem como perder uma parte de si quando você vê um genocídio acontecendo no seu tempo de vida principalmente quando você tem total ciência do que está acontecendo quando você é parte disso você acompanha eu já estive na Palestina já estive inclusive no Egito já tentei entrar em Gaza por todas as outras direções já estive na Cisjordânia ocupada nos territórios ocupados em 1948 isso para mim é muito caro tem muitos amigos lá tem muitos amigos lá que estão aqui também a gente sabe que isso é parte da vida de muita gente eu fico feliz junto com tantas pessoas a gente está podendo agir muito concretamente numa ação de grandes proporções que não é pequena que é realmente muito muito impactante para mudar esse cenário então agradeço muito vocês que assistiram até aqui que acompanharam a sua orientação peço que vocês encaminhem para outras pessoas também que vocês acreditam que tem a ver que possam não só apoiar mas pessoas que queiram também depois ser participantes mais orgânicos da equipe de terra equipe de mar e que a gente consiga fazer não só essa mas todas as demais flotilhas porque quando os governos falham nós navegamos e nós vamos navegar até o povo palestino ser livre nós estamos juntos um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo e vamos lá e vamos lá